Bomba do C10 Oficial Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, certo, vou roubar seu coração Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, certo, ele roubou meu pareção Alô Marcinho e Marcel Produções, empresa de cachorrão do velho Eu sei que sou da minha vida devagar Pois se sentiam pronto pra me constar Já quantas horas, o segundo, quantos dias Quando penso em te ver o corpo arrepiar Um beijo colado, um abraço apontado E de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você Vai cachorrão Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, certo, vou roubar seu coração Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, certo, ele roubou meu pareção Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, certo, vou roubar seu coração Toquei de profissão, amor, virei ladrão Artigo 5, certo, ele roubou meu pareção E se é cachorrão do velho, misturando tudo Eita cachorrão do velho, você devou Misturando tudo Orão de angas que não quer mais me ver Em meio lugar, espero por você Me acompanho onde quer que vá Essa saudade vai me procurar Ah, 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 ah Por onde andam as que não querem mais me ver Em meio lugar espero por você Me acompanho onde quer que vá Essa saudade vai me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar AJ, Gustavo Alves Vou te amar, vou te amar, vou te amar E cê cachorrão no brega, menino Arena de entretenimento, meu parceiro lá é sim, vandindo a arena Agora o melhor internacional com é você Solta a pegada no cachorrão Vai cachorrão É pra se apaixonar, menino Só perdi, Bamako Jack Alô, doutor Dalvo Neto, Dona Bianca de Fortaleza Agora eu vou traduzir Você me deixou, tô aqui sofrendo, sofrendo demais Você aí e eu aqui não aguento mais O negócio é esse, menino Português e internacional junto e misturado O nome dele é Cachorrão do brega O pipoco do Brasil Isso é cachorrão do brega misturando tudo Aos internacionais, gente Aos internacionais, gente Pede aí, Gustavo Alves Eita, mano! Eita, menino Essa aqui é a poleragem É a poleragem do cachorrão É o buquete Hoje eu faço 18 anos, nunca pariei na vida Hoje, vou me morar com as rapariga Chamei alguns amigos, viemos pro cabaré Chamei uma novinha, mas não sei o que fazer Eita, menino Já não sei o que fazer Empurra a pica Empurra a pica Não tem a pena não, empurra a pica Isso é cachorrão do brega misturando tudo Hoje eu faço 18 anos, nunca pariei na vida Hoje, vou me morar com as rapariga Chamei alguns amigos, viemos pro cabaré Chamei uma novinha, mas não tenho o que fazer Hoje eu faço 18 anos, nunca pariei na vida Hoje, vou me morar com as rapariga Chamei alguns amigos, viemos pro cabaré Chamei uma novinha, mas não tenho o que fazer Já não sei o que fazer Empurra a pica Empurra a pica Não tem a pena não, empurra a pica Empurra a pica Empurra a pica Não tem a pena não, empurra a pica Empurra a pica Empurra a pica Não tem a pena não, empurra a pica Empurra a pica Empurra a pica Empurra a pica Não tem a pena não, empurra a pica Vai cachorrão O que é que cê deu? PJ, Gustavo Alves Eita, mano E essa cobre, essa cachorrão do velho E essa cobre, essa cachorrão do velho Tá vendo aí Ela anda falando Tá com saudade, tá me procurando Daí a pouco ela tá encostando Sou desse jeito e sem coração Quando ela passa Quando ela passa eu dou a tempo PJ, Gustavo Alves Eu mandei a água no tapão Hoje vai ter barra no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas e amiga pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Tá vendo aí Ela anda falando Tá com saudade, tá me procurando Daí a pouco ela tá encostando Eu sou desse jeito e sem coração Quando ela passa eu dou a atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter barra no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas e amiga pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas e amiga pra ficar comigo Sou o Seis Gama Preferido Sou o Seis Gama Preferido E essa aqui é do meu amigo Nicolas Rastra Produções Musicais Estou! E o peito é o salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado Bebia com os amigos, dava um ar de valentão Nesse dia inventou de tomar um agonhão Ele gosta de beber, desse dia ele bebeu demais Quando ele acordou sentiu um desconforto atrás E o peito é o salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado E o peito é o salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado Bebia com os amigos, dava um ar de valentão Nesse dia inventou de tomar um agonhão Ele gosta de beber, desse dia ele bebeu demais Quando ele acordou sentiu um desconforto atrás E o peito é o salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado E o peito é o salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado Bebia com os amigos, dava um ar de valentão Nesse dia inventou de tomar um agonhão Ele gosta de beber, desse dia ele bebeu demais Quando ele acordou sentiu um desconforto atrás E o peito é o salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado E o peito é o salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado Bebia com os amigos, dava um ar de valentão Nesse dia inventou de tomar um agonhão Ele gosta de beber, desse dia ele bebeu demais Quando ele acordou sentiu um desconforto atrás E o peito é o salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado E o peito é o salvo, você aguentou calado Na rua quer ser homem, mas o ar tá assado A música que tu fala é aquela lá Traz a maquininha que eu sei pra suxar é cacho Essa daí é Eita menino, JT Estudo Eu passei Bruno Martins A pancada aqui é boa O meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vamos ir pra tosse na, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando, novinha presta atenção Pra nós ir pra tosse na, mas tem que dar o xerecão AJ, Gustavo Alves Traz a maquininha que eu já faço xerecão 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 Ela quer se envolver, mas tá correndo perigo Quer sentar pros malocos, quer sentar pros bandidos Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa as novinhas, dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, no canal de baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Chacau promoções da galera de Mossoró, churrascaria Caponima Melhor. O meu bonde tá passando, novinha presta atenção, nós vamos ter patrocinar mas tem que dar o xerecão. Lá no camarote eu tô bebendo com a vontade, traz a maquininha que hoje eu passo xerecade, traz a maquininha que hoje eu passo xerecade, traz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Ela quer se envolver, mas tá correndo perigo, quer sentar pros malocos, quer sentar pros bandidos, tá louco na tarada, tá sentando chapada, representa as novinha, dando aquela quicada. Diz aí, o que é que eu faço pra você? Me dá outra chance. Diz aí, o que é que eu faço pra você? Me dá outra chance. E aí, o que é que eu faço pra você? Me dá outra chance. Não aguento só mais um momento longe de você. Sei que é difícil, mas eu sei que vou te esquecer. Pisei na bola quando eu fui embora e descobri que você é o amor da minha vida. Não tem saída, nosso destino já está traçado. E é do seu lado que sou feliz e quero se amar. Não tem vergonha de perder perdão, pois perdão foi feito pra ser perdoado. E aí, o que é que eu faço pra você? E aí, o que é que eu faço pra você? Sei que errei, por isso eu estou aqui pra te pedir perdão Confesso que eu sem você estou na contramão Não consigo nem dormir direito, pensar em você Só você Me diz aí Acabou logo com essa angústia que tá me matando Não pinto a saudade, invade, vai me machucando Responde logo de uma vez, quer voltar pra mim Não aguento só mais um momento longe de você Pois percebi que sem você por perto não dá pra viver Pisei na bola quando fui embora e deixei aqui O amor da minha vida Não tem saída, o nosso destino já está traçado E é do seu lado que eu sou feliz e quero ser amado Não tenho vergonha de pedir perdão Pois perdão foi feito pra ser perdoado Vamos brincar do meu parceiro Tiago Raquete de Rússias Valeu meu amigo Cachorro do Brega Pra mim foi a honra do Raquete participar com você Desceria maravilhoso AJ, Gustavo Alves Eita Vai, Cachorro do Brega Vai, Cachorro do Brega Vai, Cachorro do Brega Primeiramente guarde suas armas Me machuca tanto a sua palavra Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vida Não tem pra terra, não tem bebida Você com raiva me atacando e com um beijo eu dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando cor, com dois corações Disputando quem é mais forte Você com raiva me atacando e com um beijo eu dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver Você com raiva me atacando e com um beijo eu dou um troco Você com raiva me atacando e com um beijo eu dou um troco Me machuca tanto a sua palavra Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vida Não tem pra terra, não tem bebida Você com raiva me atacando e com um beijo eu dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando cor, com dois corações Disputando quem é mais forte Você com raiva me atacando e com um beijo eu dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando cor, com dois corações Disputando quem é mais forte Youurities Regina роз habrá no deep lugar Sound of the Northern Sound of the Central Sound of the Central Sound of the Central Essa aqui é sucesso em todo o Brasil E tomei agora na voz de Cachorrão do Bé Um conto de fada E um carpinteiro Se tinha ensinado Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Pra todos apaixonados do Brasil Aqui fica o recado de Cachorrão do Bé Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Vai Cachorrão Eita mano Isso é Cachorrão do Brega Essa que é boa Maria Chifradora Maria Chifradora Enfeitou minha cabeça Ela dorme comigo Mas outra ela deseja Não sei o que fazer Se eu amo essa mulher Eita mano Cachorrão do Brega Cachorrão do Brega Cachorrão do Brega Agora eu vou chorar Agora eu vou beber Cachorrão do Brega Cachorrão do Brega Cachorrão do Brega Eu fiz essa canção Também vai curar você Agora eu vou chorar Agora eu vou beber Cachaça curou minha gaia Eu fiz essa canção Também vai curar você E agora é pra cantar Com Cachorrão do Brega O dono dessa canção Bonita Meu parceiro O Guinho Chega pra cá O Guinho Deixa comigo Meu parceiro Cachorrão do Brega Vem comigo Maria Chifradora Enfeitou minha cabeça Ela dorme comigo Mas outra ela deseja Não sei o que fazer Se eu amo essa mulher Socorro no cu formado Cabeça de gado O famoso mané Pra todos os cachaçês no Brasil Agora eu vou chorar Agora eu vou beber Cachaça curou minha gaia Cachorrão do Cachorrão do Cachorrão do Brega Obrigado Guinho Obrigado Guinho pelo presente dessa canção Um abraço pra Jó Zivano da Casa da Segurança E pro meu amigo Oscar Cendês Por que chora assim? Quando foi embora nem pensou em mim Você sorriu chorando Você sorriu chorando E eu fiquei Me disse que era pouco Tudo que eu passei Por que chora assim? Em nome do amor Você foi desleal Beijo em Gustavo Alves Eita Eita Do seu abandono Perdi o sono Agora chora Eu sei que você chora de saudade Você está morrendo de vontade E amava-se Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade E dança Que dança Você é cachorrão Negócio é bom Por que chora assim? Em nome do amor Você foi desleal Você amou da parte E eu fazendo mal Me deixa na beira do abismo Foi egoísmo seu Agora chora Pedindo pra voltar De qualquer jeito Eu sei que é que dentro do meu peito Existe marca do seu abandono Perdi o sono Agora chora Eu sei que você chora de saudade Você está morrendo de vontade E amava-se E amava-se Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade Agora chora Agora chora Pedindo pra voltar De qualquer jeito Eu sei que é que dentro do meu peito Existe marca do seu abandono Existe marca do seu abandono Perdi o sono Agora chora Agora chora Eu sei que você chora de saudade Beijem Você está morrendo de vontade E amava-se E amava-se Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade Vem chegando mais um Se essa dona me deixar Não vou economizar Quando vai a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Se essa dona me deixar Não vou economizar Quando vai a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Se essa dona me deixar Se essa dona me deixar Não vou economizar Vou cair na noite inteira Vou cair na noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha na minha chola O uísque na aguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Isso é cachorrão do boega Que rito de boega E essa vai pra ser o Ido Ebando Batista Grande fã do cachorro do boega O pai do Idoson Nunes A se apaixonar Se hoje eu bebo e choro É por causa dessa mulher Se hoje eu tô bebendo É porque ela não me quer B.J. Gustavo Alves Eita, mano Bebendo de mais mal Só paro de beber Se um dia ela voltar Eu só paro de beber Se um dia ela voltar Mulher traiçoeira Não faz mais assim Mulher traiçoeira Tem a pena de mim Eita, galera Isso é cachorrão do boega Se hoje eu bebo e choro É por causa dessa mulher Se hoje eu tô bebendo É porque ela não me quer Passa as dores Passa as dores Mulher traiçoeira Não faz mais assim Mulher traiçoeira Tem a pena de mim Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Tem a pena de mim Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Amém. 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 Ela já apostou no status que hoje não fica em casa, convidou as amiguinhas, saiu de quebrada. Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão. Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão. Jogando, 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 jogando rapidão. Jogando, jogando, jogando rapidão.